Boa noite, boa noite galera, vai começar já já mais a entrega de um sopão aqui ó, na residência do bairro do outro lado Sopãozão aqui ó, cheio, cheio ó É um sopão para as pessoas aqui do bairro do Cruzeiro, bairro das Foros, Maranhão e etc Vai já ser entrega às 6 horas da noite, às 18 horas Mandar uma alusão para este grande homem aí ó, Hugo, Confecções, nosso amigo aí de sapateiro e Dário Que vem contribuindo bastante aqui com a ajuda e outras pessoas aí ó, tá aí gente ó Mais um sopão realizado, já começa a entrega do sopão 6 horas, aqui é a residência do bairro do Lua É show papai, estamos juntos misturados Galerinha, quem tiver o coração generoso, se quiser doar um pacote de macarrão, dois pacotes de macarrão Para a próxima semana, porque acabou o macarrão, quem quiser doar um macarrão, dois macarrão Seria bem vindo, porque para essa semana acabou, hoje foi o último dia do macarrão Mas nós temos ainda arroz, mas macarrão faltou, quem quiser fazer a doação do macarrão, viu gente Pode trazer um quilo, quiser doar dois quilos, a gente tá aqui de portas abertas para receber Obrigado aí galera, que vem ajudando o sopão aí, forte abraço aí Valeu meu amigo aí de sapateiro, o melhor em roupas de Itapipoca Quem quiser comprar roupa agora para o carnaval, vai lá na loja O Confecções, a melhor de Itapoca, mais de 40 anos no comércio É show papai, estamos juntos misturados aqui, é o bairro do Lua Oficial Cuida galera, é show papai, estamos juntos misturados Sucesso papai, valeu e uma boa noite a todos